Lembra quando eu falei que ia ser feita a gravação dos tombos? É isso aí. Vai ser feito hoje. Então, por favor, mandei um vídeo. É, uma coisa assim, por favor, 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 por favor. Mandei um vídeo assim, tipo, vai ser representado hoje, tipo, o Valdirene, o pessoal que atuou, mas caiu direitinho no papel, pode ser até aquelas pessoas mortas, mas por favor, eu já sei o que vai ganhar no meu, vai ser a Valdirene. Quer que tenha uma bebezinha? Tá, tchauzinho.